Começando mais um quadro, doutor Antônio Responde, e hoje a dúvida que a gente vai tentar ajudar é a seguinte. Terei minha recuperação através de medicamentos ou serei obrigado a fazer cirurgia para me recuperar de uma trombose? Tenho 63 anos, nunca tive problemas de saúde, cirurgia, fraturas, mas fui acometido desse problema. Estou aflito, tomando uma arevã após as injeções na barriga. Ando muito tenso e preocupado com o meu quadro, por favor me dê uma orientação. Estou há 15 dias no tratamento, fiquei 10 internado e agora estou na casa aqui do Rio, mas preciso voltar para Fortaleza. Me oriente, por favor, não conheço pessoalmente, mas já me tornei o seu fã, admiro suas explicações. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o doutor Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia, e aqui você está no melhor canal sobre trombose, embolia e má circulação do Brasil. Se você se interessa por esses temas, não esquece de se inscrever, de deixar o sininho ativado para não perder nenhuma novidade que acontece por aqui. Caso você tenha deixado a sua pergunta nos comentários, para não perder a resposta da sua pergunta. Clica no gostei, deixa o seu joinha, dá aquela curtida, deixa o seu like para a gente poder levar esse vídeo até mais pessoas e poder ajudar mais gente. Então vamos lá, vamos tentar ajudar o nosso amigo aqui que mandou essa pergunta. Primeira coisa, se você já está tomando uma arevã, como você me falou aqui na pergunta, aquele período mais crítico, aonde uma cirurgia poderia ter sido indicada, já passou. Porque logo quando a gente faz o diagnóstico, que a pessoa chega para procurar auxílio médico e ainda não sabe que tem uma trombose, ainda não está tratando, nem tem o diagnóstico, naquele período o trombo está provavelmente crescendo, causando uma má circulação sem nenhum impedimento, afinal a pessoa ainda não começou a tratar. Tudo bem? Só que é o seguinte, caso a gente consiga iniciar o tratamento, você me falou que tomou as injeções na barriga, as injeções são derivadas de heparina. Por exemplo, tem o clixane, o versa, são injeções dados naquela gordurinha debaixo da pele, no subcutâneo. Então assim que você começou a tratar, esse remédio agiu e estabilizou aquele trombo. Ou seja, a má circulação não chegou em níveis tão graves a ponto de fazer você ter risco de perder a perna, risco de amputação. Isso acontece em cerca de 5% dos casos na grande maioria das vezes. É uma condição grave da trombose venosa que a gente chama de flegmásia. Então provavelmente você já passou por esse período. Por quê? Porque você já tomou as injeções na barriga, você já está tomando Marevan. Agora, quem usa Marevan, Colmadin, Marcomar, que são medicamentos derivados da varfarina, que são remédios que a gente chama de antagonistas da vitamina K. Esses remédios, eles interferem na vitamina K, que é uma vitamina importantíssima na coagulação. Ou seja, a coagulação estava muito forte, muito exacerbada e formou a trombose. Então a gente quer trazer essa coagulação para níveis adequados o quê? Impedindo que a vitamina K faça a pessoa ficar com a coagulação muito acelerada. Então o que eu quero te dizer é que para quem usa Marevan, precisa fazer exames de controle para ver em quais níveis está aquele remédio, para ver se ele está controlando a circulação ou não. Como assim, Antônio? Me explica melhor. O Marevan, Colmadin, Marcomar, derivados da varfarina, que a gente chama de cumarínicos, remédios antagonistas da vitamina K. É como se ele tivesse um nível adequado no sangue, uma faixa terapêutica. Uma faixa que a gente fala que dentro dessa faixa, a pessoa está sendo tratada adequadamente. Como assim, Antônio? Geralmente vai depender da doença. Na grande maioria das doenças, a gente vai querer que esse exame de sangue, que a gente chama de TAP com INR, é um nome difícil, mas não se preocupa com isso não. Eu quero que você entenda que entre 2 e 3, para a grande maioria das doenças, entre 2 e 3 no resultado desse exame, significa que a pessoa está na faixa terapêutica. Ou seja, ela está sendo tratada adequadamente. Mas e se ela estiver fora da faixa, Antônio? O que isso significa? Quanto que ela não está sendo tratada adequadamente? Se estiver abaixo de 2, a medicação está fraca. E ela não está sendo tratada adequadamente. Ou seja, o trombo, ele pode às vezes vencer aquela pessoa. Ele pode piorar. Por quê? Porque o remédio está sendo insuficiente. Se o remédio, então, estiver acima da faixa terapêutica, eu estou tratando demais, eu vou melhorar muito rápido? Provavelmente sim, mas você está exposto a riscos do remédio. Ou seja, ele está forte demais e pode fazer você apresentar algum sangramento. E não é legal, não é bom sangrar dentro da cabeça. Não é bom sangrar pelo intestino. Está entendendo? Então, o remédio, o Marevan, ele precisa estar numa faixa terapêutica de segurança. Onde ele está tratando o trombo de forma adequada. E ele não está te causando riscos adicionais de ter um sangramento grave. Um sangramento importante. Então, você tem que ter muito cuidado quando usa o Marevan. Para quê? Para fazer consultas regulares e exames de rotina. Para ver se você está dentro daquela faixa terapêutica. Se não, você não está sendo tratado. Ou você está exposto a uma dose forte e o seu risco de sangramento é alto. O Marevan e os semelhantes da mesma classe dele, a gente tem que ter cuidado com alguns alimentos. Existem alguns alimentos que interferem no efeito do Marevan. Mas não só alimentos, remédios também. Então, tem uma lista de alimentos, de medicamentos, que devem ser evitados durante o uso destas medicações. Tem uma live onde eu falo só isso. Procura aí no canal que você vai encontrar essa live. E agora você me falou que está indo na sua casa no Rio, mas precisa voltar para Fortaleza. Sobre para quem está querendo viajar e está com uma trombose, o que eu posso te orientar? Geralmente, na grande maioria das vezes, as companhias aéreas pedem laudos médicos te autorizando a passar por viagens caso você esteja tratando uma trombose. Por quê? Porque você precisa estar em condições para que durante o voo, onde provavelmente não vai ter uma equipe médica especializada no tratamento de trombose, você não vai ter, provavelmente não vai ter esse apoio durante o voo, para que você possa fazer esse transporte, essa viagem em segurança. Então, o médico que está te acompanhando precisa liberar, precisa te autorizar dizendo que você está num período daquela doença onde você não tem um risco de ter complicações graves durante o voo, onde não vai ser possível prestar o socorro adequado. Se uma pessoa começa a passar mal lá dentro do avião, não pode pousar em qualquer lugar para socorrer aquela pessoa, não é verdade? Então, primeiro é saber. Por quê? Saber se você tem condições de ir ou não. Porque existem trombos que são menores, trombos que são maiores, então trombos muito grandes que causam muita má circulação, trombos que no exame a gente vê que eles são móveis, tem pedaços ali que podem se desprender e ir para em outra parte do corpo. Então, dependendo do caso, o médico pode não te liberar para fazer uma viagem. Então, geralmente, esse cuidado é necessário. Caso você seja liberado para fazer a viagem, esteja tomando uma arevã, é ideal você saber se você está dentro daquela faixa terapêutica que eu te falei agora há pouco. Por quê? Porque você está seguro que você não está sem o tratamento certinho, o remédio não está fraco ou você não vai ser exposto a um risco adicional de sangramento. Então, certificou que o remédio está dentro da dose terapêutica? Segunda recomendação, segunda dica que eu posso te dar, além do exame de sangue, é ir de meia. Vá de meia compressiva, a não ser que para o seu caso não tenha sido recomendada a meia. Mas a meia de compressão é um aliado importantíssimo na luta contra a trombose, na recuperação. Além dela combater o inchaço, ela diminui os riscos da pessoa ter complicações com a trombose. Como assim? Ela diminui a chance da pessoa ter uma embolia, da pessoa ter complicações, como ficar com a perna inchada e dolorida para o resto da vida. A meia de compressão é um importante aliado, só que, claro, nem todos os casos vão se beneficiar da meia. É preciso que a meia seja prescrita por um profissional. Por quê? Porque a meia de compressão, você tem que entender que ela é uma ferramenta terapêutica. Ela não é uma meia simples que você coloca, não. Ela vai fazer um efeito ali na perna. Então, se você usar a meia inadequada, ela pode acontecer, na verdade, três coisas com quem usa a meia. Primeira coisa com quem usa a meia que pode acontecer é a meia ficar boa. Você usar ela do tamanho, na compressão e na altura certa. Segunda coisa é ser uma meia pequena demais, garrotear e prejudicar a sua circulação. A meia causa mais, má circulação. E a terceira coisa é você usar ela num tamanho inadequado e ela não fazer efeito nenhum, ficar grande demais e não fazer aquele efeito que a gente deseja. Então, tudo isso pode acontecer com quem usa uma meia. Portanto, se para o seu caso foi recomendado o não uso da meia, siga essas orientações. Caso seja recomendado, use a meia que foi prescrita pelo seu médico. Não pegue emprestado de amigo, de pai, de irmão, de familiar. Por quê? Porque pode não ser a meia adequada para você. Então, fica essa recomendação para quem está usando Marevã e quem está tratando uma trombose com essas medicações. Primeiro, certifique-se que o seu exame de sangue está dentro da faixa terapêutica. Segundo, se possível, use uma meia de compressão. Ela é um aliado, uma ferramenta importantíssima no tratamento da trombose. Agora, como existem casos e casos, pode ser que para o seu caso não seja necessário. Pode ser também que se você usar a meia errada, ela não te ajude, ela possa até te prejudicar durante o tratamento. Então, fica aí o nosso Dr. Antônio Responde de hoje. Não esquece, se você gostou desse vídeo, deixar aquela curtida, deixar o seu like, para a gente levar informação de qualidade para mais pessoas. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Só não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber a notificação que a sua dúvida foi respondida aqui por mim e receber novidades de tudo o que acontece aqui no canal. Caso você esteja procurando um método, do passo a passo para blindar a sua circulação contra a trombose. Se você já teve trombose, tem risco de ter de novo. Se você está com trombose, lá dentro do protocolo antitrombose, a gente tem orientações certas para você. É o nosso programa avançado, aonde a gente ajuda pessoas que querem ficar livre da trombose, aonde a gente ajuda pessoas que estão com trombose, e aonde a gente ajuda pessoas que já tiveram trombose e não querem passar por isso de novo. Se chama Protocolo Antitrombose. O link para conhecer está aqui na descrição desse vídeo. Clica e conheça um pouco do nosso programa avançado contra a trombose, o Protocolo Antitrombose. E se fizer sentido para você, faça o seu cadastro e vai ser muito bom te encontrar lá dentro. Eu te espero no próximo vídeo. Até logo! Transcrição e Legendas Pedro Negri